Oi, sai 4 e sai 11, tudo bem com vocês? Então, como vocês já sabem, a Prof. Vivian passou no concurso público e, infelizmente, teve que nos deixar. Com certeza, ela vai fazer muita falta pra gente, né? Mas ela vai estar iniciando um novo ciclo aí, na carreira dela. E o que a gente pode desejar pra ela é toda a felicidade do mundo, né? Porque ela merece, ela batalhou por isso. Mas a Prof. Andréia vai continuar aqui com vocês. E pra aula de hoje, a Prof. preparou a confecção de um instrumento de sopro que se chama casu. É um instrumento bem legal, bem fácil de a gente construir e bem fácil de a gente tocar também, tá? E melhor ainda que ele é um instrumento totalmente reciclado, tá? Onde a gente vai precisar apenas de um pedacinho de sacola plástica quanto mais fininha, melhor e uma garrafa pet Então, o primeiro passo é a gente cortar a garrafa pet pra que fique assim, certo? Então, a gente vai precisar de uma tesoura É melhor cortar bem as rebarbas aqui, né? Pra não correr risco de estar se cortando Tá? A tampinha, nós vamos ter que fazer um furo na tampinha Aqui tem um anelzinho Vocês podem ver, a gente vai precisar de uma faquinha Dentro da tampinha, principalmente da garrafa de Coca-Cola Tem um anelzinho Então, nós vamos ter que cortar Dentro desse anelzinho aqui, tá? Só não pode cortar o anelzinho Então, essa é a medida que a gente vai ter O ideal é que se faça Um furinho Na tampinha A prof fez um furinho E a gente Claro que vocês não vão fazer sozinhos, né? Vocês vão ter que pedir ajuda do papai e da mamãe Pra estarem fazendo isso, do irmão Tá? Mas é muito simples de fazer Então, vocês vão cortar Dá pra observar aqui por dentro, ó É bem fácil É só ir girando a pontinha da faca Ó, bem fácil Não precisa estar fazendo muita força Tá? Ó Ir girando Até chegar nesse anelzinho ali, ó Pra montar o nosso instrumento Nós vamos precisar daquele pedacinho de plástico De sacolinha Nós vamos estar colocando aqui na ponta O nosso Nossa tampinha em formato de anel Nós vamos rodar Não precisa apertar até o final, tá? Gente, ó Vai ficar assim Vocês podem também estar cortando essa rebarba aqui De plástico Pra não ficar tão Tão feio Tá? Esse instrumento Ele é conhecido também como ecoflauta Tá? Pra vocês entenderem melhor como toca A prof vai fazer Primeiro o som com a boca E depois a prof vai fazer aqui no casu, tá? Então nós vamos fazer assim, ó Tu Vocês viram como muda a voz da gente? Tu Gente Façam Porque é muito legal Muito legal mesmo Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês façam A prof vai ficar muito feliz Se vocês fizerem E mandar vídeos pra prof De vocês tocando Tá bom? Um beijão pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima aula